SIC TV Papo de redação, oferecimento Irmãos Gonçalves Comprar nos Irmãos Gonçalves é um barato Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar E Unimed, cuidado que te acompanha Boa tarde, estamos iniciando mais um Papo de Redação Aqui na sua SIC TV e nas emissoras que formam A Record TV espalhadas por todo o estado de Rondônia Mais uma vez, estamos aqui Num dia sempre muito especial Porque estar com vocês faz o nosso dia sempre ser muito especial Beninho Andrade, Sérgio Pires, Ira Galo, Joacir Loura Júnior E os nossos colegas todos Professor Peixoto, é verdade Estamos aqui para debatermos os assuntos regionais Os assuntos nacionais e até do planeta Que mexem com a gente aqui no estado de Rondônia E vamos tratar desses assuntos Você pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp Que aparece aqui na tela Eu faço questão que você, quando mandar aqui o seu recadinho Você coloque a cidade de onde você está falando Se estiver no interior do estado E se você estiver em Porto Velho Coloque o bairro de onde você está nos assistindo Até para a gente seguir aquela pesquisa Que a gente fez na semana passada Nos diga como você está nos assistindo Se está nos assistindo pela TV aberta Se você está nos assistindo pelo YouTube Que também é possível Ou se você está nos assistindo pela Parabólica Digital Pela Banda KU, está bem? É só nos informar para a gente poder E mensurando a penetração do nosso programa E de como a gente está chegando até você Ok? Com muito prazer nós estamos aqui falando Em nome de Unimed De Pemasa De Sindicato Médico de Rondônia Supermercado Irmãos Gonçalves E Água Mineral Minalinda Ok, meus amigos? Estamos aqui, portanto, para discutirmos os temas Que você pode trazer para a gente Ou que os nossos colegas, participantes Estarão trazendo para a gente também Ok? Ao longo do programa Nós vamos também conversar Com a vereadora Márcia Socorrista Tem uma questão aí Que não foi tão bem explicada E que no cargo dela de vereadora É preciso que ela coloque as coisas no seu lugar Um assunto que será tratado aqui também A vereadora foi vítima de um ataque A gente não sabe exatamente o porquê Mas ela terá toda a oportunidade De esclarecer os fatos Que deixaram aí alguma dúvida E a gente quer eliminar essa dúvida Hoje no programa Espero que a gente consiga Ok? O nosso boa tarde Inicialmente para Sérgio Pires Que vai trazer para a gente agora O seu destaque Boa tarde, Serginho Boa tarde a todos Eu quero primeiro saudar os nossos patrocinadores Do nosso programa E eu tenho dois destaques bem rapidinhos Para a gente discutir Um deles O professor Jorge Peixoto E o Beninho Andrade Já são contra É a compra de um hospital Pelo governo do estado Já está na ponta da agulha Você citou meu nome E eu quero corrigir isso aí Eu jamais falei Que eu sou contra a compra de um hospital Eu disse Falou no rádio Eu tenho um milhão de testemunhas Não, o senhor não tem testemunha nenhuma O senhor está alegando o que tem O senhor não tem nenhuma Alguma coisa está fora de ordem Nós estamos apenas dando espaço Para o Sérgio Trazer o destaque dele E o senhor Beninho Já está atacando o colégio Não, o senhor O senhor citou o Beninho E o senhor 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 Se metendo numa conversa De dois adultos Espere a sua hora Beninho, espere a sua hora Sérgio Pires Toma ali A palavra está garantida para o senhor Me aguarde Por favor Não tem que aguardar nada Quando chega na hora O senhor fala Tá bom O governo do estado Vai comprar um hospital privado Aqui na capital Nos próximos dias Tem gente que é contra E eu sou a favor Segunda coisa Quem é contra? Eu quero saber Beninho Andrade E Jorge Peixoto Eu perguntei Não para fazer intriga Mas me veem Eu tenho testemunhas Eu tenho testemunhas O senhor Beninho Andrade Não está na hora Do senhor se manifestar Mas ele está me citando Numa coisa Ele está me citando Quando chega a hora O senhor se defende Até agora Tem dois contras Pode ter Agora o doutor Joacim Também faz a mesma coisa Quem está conduzindo o programa Sou eu doutor Joacim Para Joacim Eu não preciso de assessoria aqui Para mandar dois marmanjos Calar a boca Sérgio Pires Por favor Conclua Segundo destaque Polêmica na Assembleia Legislativa A deputada Cláudia de Jesus Do PT Propôs uma homenagem Com título de cidadania Ao presidente Lula E a comissão de Constituição e Justiça Já avisou Que vai vetar o projeto Isso vai dar uma confusão generalizada O relator é o deputado Alain Queiroz E durante o programa A gente pode discutir o assunto Que eu tenho mais informações Muito bem A gente quer pedir desculpas Aos nossos telespectadores Pela incontinência De alguns participantes do programa Mas nós vamos Enquanto pudermos Vamos organizar isso aqui A gente vai organizar essa bagunça Custe o que custar Meu caro Ilegalo Um homem educadíssimo Gentil O programa começou como eu gosto Maravilhoso Maravilhoso Professor Jorge Peixoto Beninho Andrade São duas pessoas de referência Nessa mesa vermelha aqui Bom Eu vou começar Quero lhe dizer Doutor Eda Que essa mesa vermelha É uma mera coincidência Eu vou falar com o Marlon Eu acho que isso aqui Nós temos que mudar Essa conta tem que mudar Mas olha Eu começo Como eu comecei No outro programa O voto não tem preço Mas tem consequências Entendeu? Veja bem Quando chegar um candidato Da vereador Pergunte dele O que é que o vereador faz Se ele não souber responder Ele quer emprego Sai de perto dele Agora o meu destaque É essa esquerda Que está entrando em ebulição É uma pau feia Ou maravilha E não estão se entendendo E eu tenho uma grande Quanto de respeito Pelas mulheres Quando assumem Cargo público Mas ontem eu fiquei decepcionado Quando a ministra É Maricá Não é o nome dela Macaé 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 é bom Também é pertinho Macaé Maricá é pertinho Macaé O cara puxou A capivara dela Eu achei aquilo ali Meu irmão Como é que o governo Deixa uma pessoa sumir Sem fazer um levantamento Da vida pregressa Da pessoa Quando ela era Secretária de Educação 177 milhões Lá em Minas Na época do governo Daquele outro lá Que perdeu Então Meu irmão Lógico Evidente Tem que ser apurado Mas já começa Erradas indicações Eu acho Que em dúvida Não é para o réu não Para o povo Não pode aceitar Um negócio desse E ao mesmo tempo Nós ficamos Muito Muito Decepcionado Quando uma mulher Do porte dela Já entra no ministério Com a perna esquerda Com o pé esquerdo Então Eu acho que Na época No pretérito Eu fui indicado Para ser Vice-diretor Do hospital de base Sabe por que foi Nosso nome Antes Passei nomeado Para o SNI Aí depois Que veio de lá Se eu tinha capivara Ou se eu não tinha É que eu assumi A vice Para quem não sabe Os mais jovens SNI é Serviço Nacional De Informação Eles buscavam a vida Inclusive Antes do Para assumir Antes da concepção Eles já buscavam A vida da pessoa O óvulo O óvulo A capivara Então meu irmão Olha E eu naquela época 45 anos atrás O PN Adrade Quando eu assumi A vice-diretoria Do hospital de base Pouco sabe Porque foi o primeiro diretor Do hospital de base Pouco sabe dessa história Graças a Deus Eu não estou com o azar E eu me lembro De toda a história daqui Desde a compra Do hospital João Paulo II Na época Que foi uma aberração Aqui lá Já que estão falando Em compra de hospital Mas Então Presidente Mais uma vez Voto Não tem preço Mas tem consequências Obrigado Presidente Muito bem Doutor Ira Galo Obrigado pela sua participação Mais uma vez Caminhando Celeramente Para a sua Reeleição Triunfal No conselho Federal de medicina Eu sempre vou buscar o nacional Não tem nada a ver com o nacional No conselho federal de medicina Olha só Que orgulho Para nós Rondoniense Ter uma vez O presidente do conselho Federal de medicina Já é uma honra Agora ter duas vezes Aí É algo extraordinário Para a Rondônia Muito obrigado aí Pela 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 notoriedade Que o senhor dá Ao nosso estado Principalmente Quando Quando dirige O conselho federal de medicina O O organismo Mais importante Da classe médica E talvez Da saúde pública Desse estado Um dos mais importantes Dirige com Com grande sobriedade Com grande Grande competência Com grande seriedade E isso nos honra a todos Viu doutor Irã Muito obrigado Presidente Se vindo do senhor Eu posso colocar no meu currículo Pode Acho que deve Certo Lá na hora da eleição Na hora do povo votar Eles vão reforçar o voto ainda Doutor Irã Ele concluiu um mandato histórico No conselho federal Você já falou Espera aí Deixa eu concluir Ele Está difícil Ele fez um mandato Que colocou o CFM No outro patamar O senhor vai falar Quando o senhor solicitar a palavra E eu lhe dar a palavra Eu estou falando Dentro do contexto O Sérgio Toda a vida Coitado está falando E o senhor fica interrompendo Não É impressionante O ciúme É um ciúme aqui A velharia tem ciúme de mim Só porque eu tenho cabelo Ora Bolas Sérgio Você concluiu o seu Sérgio Não Eu só quero dizer Que é um ciúme Porque eu sou o único Que tem cabelo nessa mesa O Joacir não conta Porque ele é muito garoto Para com essa bobagem Doutor Joacir Loura Júnior Que é bom que se diga Não está de peruca E o cabelo dele É negro também É preto também Não é que nem os outros aí Que parecem Uma cabeça de cotonete O Sérginho É o Sérginho Pires cotonete Vamos lá Doutor Joacir Bom dia Boa tarde Boa noite A depender do horário Que estejam vendo Esse programa Porque tem gente Que vê depois também Tem Saudar a todos Aqui da mesa E tem muita gente Que não vê também Ainda mais quando o professor Começa a xingar todo mundo Saudar os telespectadores E os presentes aqui Na pessoa da vereadora Que nos acompanha Que eu vou deixar em suspense aqui Depois o Sérgio Eu já anunciei ela Você anunciou? É Vereadora Márcia Socorrista E o meu destaque O primeiro destaque É esse convite Que eu recebi aqui De uma pessoa Muito ilustre No cenário nacional Que muito nos honra Enquanto rondoniense Especialmente Pelo trabalho Que fez à frente De um dos maiores Conselhos De profissionais Liberais E que tem importância A nível Mundial E não só nacional Porque a saúde É um direito de todos Que é o convite Eu quero fazer aqui Menção ao convite Recebido Do querido amigo José Irangalo Que será dia 1º de outubro A posse dos novos conselheiros E consequentemente Penso eu Assim como acontece No conselho federal Do AB A nova eleição Para Para o Quinquênio A seguir Então faço votos aqui Doutor Irã Dia 1º de outubro Eu não conseguirei estar lá Mas certamente Que o senhor tenha Um mandato Sendo escolhido Novamente Pela categoria Um mandato Profico Um mandato A altura Daquilo que o senhor Sempre se propôs a fazer Pela classe médica Pelo povo brasileiro É bom que se diga Porque os médicos Merecem Todo o nosso apreço Todo o nosso Nossa admiração Porque os profissionais Da saúde Como um todo Foram aqueles Que na época Da pandemia Muitos tombaram Porque estavam cuidando De pessoas E a gente não pode Esquecer disso Jamais Então fica aqui Os meus cumprimentos Obrigado Meu abraço E o senhor tenha Um profico mandato Um segundo mandato E agora o mandato inteiro Porque o senhor É bom que se diga Que foi a metade De um mandato Nessa gestão E o meu segundo destaque É o destaque Do chorão Não o chorão Aquele cantor José Luiz da Atena Ele Participou da sabatina E meio que jogando A toalha Chorou E obviamente Virou o destaque Do UOL E todos os jornalistas Do UOL Homenageando ele Jogando confete Enfim E de outro lado As sabatinas Que aquele rapaz O Pablo Marçal Tem enfrentado Não são sabatinas São verdadeiras Inquisições Em que Se diz que ele Vai participar Para discutir Plano de governo Mas as pessoas Sempre tocam Nos mesmos pontos E ele sempre Tem uma pergunta Uma resposta Muito rápida Trucida Os jornalistas Que tentam De alguma forma Intimidá-lo Ele não deixa intimidar Tem um pensamento Muito rápido E todas as vezes Que esse jornalista Tenta Inclusive Alguns já estão Até desistindo Porque de fato Ele é Ele janta Almoça E toma café Com esses jornalistas É isso O meu destaque Presidente E se eu puder fazer Só para finalizar Aproveitando aquilo Diferentemente Das sabatinas Que estão acontecendo Aqui na SIC TV Aí sim O jornalismo Sério De verdade Onde Se faz perguntas Propositivas Onde se deixa O candidato À vontade Onde o povo De fato Se Ver Representado Em cada uma Das perguntas Que os jornalistas Everton Sérgio Pires E Beni Andrade Tem feito Eu acho que é desse jeito Que tem que caminhar Muita gente lá de fora Deveria se pautar Se orientar E se nortear Pelo jornalismo Que é feito aqui na SIC Que sim Jornalismo sério De verdade Que busca Fazer com que Você conheça O candidato Ao qual Está se colocando Como candidato À Prefeitura De Porto Velho E sim E aí merece O meu aplauso E a minha admiração Obrigado Joacir Pela deferência Ao trabalho Que a SIC TV Vem realizando E o Joacir Na verdade Faz parte Também Da nossa equipe Nos ajuda A gente Ter essa Credibilidade E especificamente Na questão Das sabatinas Que a gente Vem fazendo aí Elas estão Monopolizando As atenções De todos Aqui Na cidade De Porto Velho Porque aqui Estão vindo Os candidatos A prefeito E pelo que a gente Vê Nas rodinhas Nas redes sociais Nos cortes Nos recortes Que a gente Tem acompanhado Eleitores E simpatizantes De todos os candidatos Têm aproveitado Para fazer recortes De tudo aquilo Que acontece aqui Para poder De alguma forma Ou fazer crescer O seu candidato Ou derrubar O outro candidato Enfim Mas de qualquer forma É um trabalho Que a gente Modeste A parte Tem realizado Aqui na SIC TV Há mais de Trinta e tantos anos Trinta e dois Trinta e três anos Mas como profissionais Aqui em Porto Velho Eu e Benin Andrade Há quarenta e dois anos Nós estamos fazendo isso Em qualquer Em vários veículos De comunicação E graças A postura Que a gente Vem adotando Durante todo Esse tempo Uma postura Aliás É bom que se diga Inegociável Inegociável Nós procuramos Ser gentis Com todos Procuramos ser Educados Com todos Civilizados Com todos Mas Intransigentes Na postura Que a gente Adota Para manter Uma linha De seriedade De responsabilidade E de equidistância De todos os candidatos Quando estamos Aqui no ar Para que não Corramos o risco De eventualmente Favorecer Esta ou aquela Candidatura Ou prejudicar Esta ou aquela Candidatura Alguma pergunta Que se faça Aqui Nas Sabatinas Se prejudica Alguém Se ajuda Alguém É porque É jornalismo E aí sim O nosso primeiro Compromisso É com o telespectador É com o eleitor Ah, mas aquela Pergunta lá Prejudicou O meu candidato Aí lascou Porque se Se o jornalismo Exige Que determinada Pergunta Seja feita Algum candidato É porque E nós o fazemos É porque A nossa A nossa A nossa Responsabilidade E é porque Também estamos de rabo Preso com o eleitor E aí está acima De qualquer outro Interesse Então Nós continuamos Nessa 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 mesma Linha Para que Efetivamente Cada vez mais Nós tenhamos Essa credibilidade Junto ao telespectador E é por isso Que quando a gente Faz a sabatina Poucas horas Depois Os eleitores Sei lá Os comitês Já começam A fazer Multiplicar Através de cortes Dessa sabatina Porque o que acontece Aqui É realmente Algo que Tem compromisso Com o bom Jornalismo E com o Telespectador Os candidatos São Participantes Do processo Assim como Nós também Mas A responsabilidade Com o eleitor Está acima De tudo A responsabilidade Com o Telespectador Está acima De tudo E disso Nós não Abrimos mão Professor Peixoto É mais ou menos Assim É mais ou menos É precisamente Isso Alguma vez Alguém já chegou Aqui e disse Professor Vamos hoje Fazer determinado Comentário Vamos atacar Vamos defender Já lhe fizeram Essa pergunta Em algum momento Eu acho que ninguém Tem coragem Ou essa sugestão Em algum momento As pessoas não teriam Coragem de fazer isso Para mim Porque sabem Que eu estou alinhado Com o ideário Com a maneira Como se faz Comentários E jornalismo Aqui Simplesmente isso Não faça Porque perdeu 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 Mas o professor Não tente também Ser protagonista Porque a gente Não faz Porque perdeu A gente não faz Porque não é Da nossa índole 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 É um outro problema Não, mas sabe Aí Se o senhor vai gostar Ou não vai gostar Esse é um problema seu Não, não tem nada Mas eu quero Que me faça Essa proposta Não, faremos Vai tomar Vai se lascar Está falando Não vai se lascar Porque isso não passa Pela nossa cabeça O senhor está querendo Ser mais importante Do que a própria emissora Não, eu não quero Não lhe propõe isso Não é porque o senhor Não quer Não quero nada A emissora não faz isso Porque não é da índole dela O senhor pare De criar ilações Absolutamente descompassadas Da realidade Nini, olha só Olha, ele quer ser o protagonista Já lhe fizeram alguma pergunta Não teriam coragem Não teriam mesmo Não é isso É comigo é assim Se nós tivéssemos coragem Se o senhor nos pedisse Para propor isso Nós também não faríamos Então é uma questão De índole da emissora Não é índole Eu não é isso Mas quando o senhor responde Assim parece que a gente Só não faz isso Porque o senhor não quer Eu disse O senhor está com problema De audição O senhor está com aparelhinho Eu estou com meu aparelhinho Hoje aqui Eu também estou com meu Tá, então Eu disse que eu estou alinhado Com o entendimento De natureza moral Desta emissora Tá, não precisa gritar Fala direitinho Tá, o seu destaque Professor Meu destaque é o seguinte É difícil, né Nada fora da linha Que foi trazida aqui Independência Eu não gosto Quando eu não gosto De uma coisa Eu digo aquilo Que me incomoda E eu vi uma notícia Hoje nos jornais Jornal eletrônico Que me incomodou E eu quero trazê-la Para o pessoal saber Eu fiquei sabendo Que vai haver Na minha opinião Estranho Uma rave No dia 28 Das 16h A 0h Na Praça Madeira Mamoré Meu Eu acho Não sei se é legal Mas eu considero imoral Porque aquele é o espaço público Meu Pago com meu dinheiro Pago com a minha contribuição Direta e indireta Eu não acho Que tem que cobrar 1.200 ingressos Para entrar lá Eu não acho Pode ser que alguém ache Me prove que é Mas Para mim Para mim Isto Não está Certo Vão cobrar ingresso Para o cara Aí na Praça Madeira Mamoré Que custou O meu dinheiro Por que? Quem é que delegou Esse tipo de atividade? Já basta que estão cobrando Pelo museu Deixa eu lhe perguntar O senhor está O senhor está contra Porque é uma rave Não Porque para aí Porque e se fosse um culto ecumênico? Eu Não seria só Não é o que? É só para a gente entender Eu digo O meu problema básico É cobrarem Para eu entrar no lugar Que é meu Perfeito Poderia ser um culto O cara pode fazer Pode ser nu Pode passear nu Na bala de estrada de ferro O cara nem saber Mas aquilo é meu Nosso Do ouvinte Do telespectador Que está estudando Saiu do seu bolso Então não está certo isso não Perfeito Eu acho Não Vamos debater esse assunto depois Com certeza Certo Seu Benin Andrade Ah eu quero dizer o seguinte Professor Pela sua incontinência Aqui no programa Três vezes É expulso E suspenso Por três programas O senhor se considere Com o cartão vermelho Tá Por favor É o primeiro Cartão vermelho É o primeiro No terceiro cartão Certo E é cumulativo Eu quero vá Quero vá Pode ser um hoje Outro amanhã E o outro depois O senhor fica Suspenso por três programas Ok Então o senhor se considere Avermelhado Estou pedindo o Val Vá 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 pro raio Que eu parto Vamos Vá pro raio Boa Sérgio É isso mesmo Benin Andrade Benin Andrade Ah pelo Também o senhor Interrompeu O Sérgio Pires Durante quatro vezes No programa O senhor também É bom os câmeras Ficarem atentos aí Mas eu vou entrar com recurso Tá Eu vou entrar com recurso O senhor se considere Avermelhado também No terceiro O senhor está fora Certo Por três programas E o pior O telespectador vai adorar isso Eu tenho direito de recorrer Vai aumentar a nossa audiência Sem o senhor E sem o Peixoto aqui Tá bom Senhores Os senhores acabaram de ouvir o Everton E eu quero parabenizá-lo Por tudo que ele falou aqui Porque Os 42 anos Esta tem sido a postura Do companheiro Everton Leone Que transfere essa postura Para todos nós Do sistema imagem de comunicação Então parabéns E o Everton É bom dizer Que a gente não está É só É bom a gente Esclarecer Nós não estamos Nos defendendo de nada Exatamente Não Ninguém ensinou nada Ninguém falou nada Ninguém reclamou nada Mas é bom a gente Deixar as coisas Muito bem claras Até porque a gente Se orgulha disso E é por isso Que a nossa programação É por isso Que as nossas sabatinas É por isso Que os nossos debates É por isso Que a nossa programação Tem tanta credibilidade E tem tanta audiência Apenas por isso Bom Sim, Beni Com relação Ao meu destaque De última hora Eu tive que mudar Para poder me defender Isso Porque aqui nesta mesa Isso Um cidadão Que tem caspa no pé Resolveu Dizer que eu Beni Sou contra A compra De um hospital Que absurdo Eu jamais Disse isso E o professor Peixoto É testemunha Testemunha O que eu disse Eu vou repetir aqui E deixar bem claro Que o hospital Publicou Tem sim Necessariamente De ter Um grande estacionamento Também acho Concordo Eu aproveito Para perguntar Para o doutor Irã Que já foi diretor De hospital O hospital não precisa Estacionamento Não é que tem que ter Estacionamento A ambulância voa A ambulância voa Você tem toda a razão Mas doutor Irã Qual é o hospital Do centro de Porto Velho Que tem estacionamento Para 500 mil carros Um só Mas eu vou aproveitar Se eu tenho um terreno Que eu estou vendendo Tem jeito Entendeu Desistir É complicado Eu desisti ontem Então entre Dizer que o Beni É contra A compra De um hospital Por favor Seja coerente Diz que o Beni Eu ou o professor Diz que o Beni Como também E o professor Disseram Que a necessidade De um hospital Público Que vai receber Milhares de pessoas Por dia Tem sim Que ter Um grande Estacionamento Só isso Aí já fala Que eu sou contra Não É difícil É isso aí Eu tenho Um milhão De testemunhas Muito bem Vamos depois Esclarecer Essa questão Quero mais uma vez Lembrar Daiane Por favor Coloca aí O nosso WhatsApp Você pode comentar Os assuntos Tratados aqui Se você é contra Se você é a favor A gente vai Vai colocar aqui Em algum momento Do programa E aí você vai Concordar Você pode discordar Fique bem à vontade Ok Manda pra cá Seu recadinho Se está no interior Qual a cidade Que você está Se está em Porto Velho Qual é o bairro De onde você está Falando com a gente E coloque também Por favor Se você está Assistindo Na TV aberta Se você está No Youtube Se você está Na Parabólica Digital Através da Banda KU Enfim A gente A gente quer ter Essa medição Também Da sua audiência Ok De onde você está Você sabe Um detalhezinho Você imaginou Ao lado do hospital Tem uma residência E lá no portão Está escrito Não estacione Lá no outro lado Tem outra residência E a plaquinha no portão Não estacione Garagem Garagem O outro está lá A plaquinha Cachorro bravo Gente Pelo amor de Deus O negócio então É não comprar o hospital Pronto Regiane Bentes Boa tarde Doutor Irã Galo É um grande médico Olha só É verdade Está com a bola cheia O doutor Irã Galo Que legal Ainda não tem A sua eleição não Porque internamente É que ele é tratado Como senador Viu gente Então não está Na sua vez ainda Tá Contenha-se Só daqui a dois anos Está chegando Está bem Olha aqui Mais gente falando Vocês são muito bons E Como é que é Eu sou de Rolim de Moura Boa tarde Boa tarde a todos É o Adásio Cruz Nos assistindo Boa tarde Dinos Quero o professor Na sabatina Na segunda Estou aguardando O debate Para mim Para mim decidir Quem vai ganhar O meu voto É o Adeggson Olha só Esperando Viu o debate Infelizmente Adeggson O professor Não pode participar Da sabatina Porque ele foi vetado Infelizmente Infelizmente Certo Eu não posso Entrar em detalhes A razão do veto Infelizmente também E respeito ao professor Difícil trabalhar O professor O professor quer aproveitar E ensinar O rapaz O que o senhor quer? Eu É para eu Não é para mim Fale Por favor Eu estou falando O senhor leu aí Mas falou para mim Não é para mim É para eu Só uma pergunta Ah, perfeito Para eu Só uma pergunta É o Pablo Massal É, é É o Pablo Massal Que mandou isso O senhor Ele que mandou O senhor fala alto Desse jeito Porque o senhor é surdo Não, é porque em casa Ele mia em casa Aí ele aproveita Para vir aqui E fala alto Eu falo alto Fala nada Mas em casa ele mia O primeiro que manda Ele cala a boca São os cachorros É O meu miado É um miado Imponente De macho Gente Vamos começar aí Pelo Pelo Joacir Ah, eu só quero antes Lembrar o seguinte Nós estamos aqui também Eu falei aqui De Irmãos Gonçalves Do Sindicato Médico Falei também da Pemasa Falei ainda Da Unimed E esqueci de falar Da MyCooks Que também Esse programa só vai ao ar Graças a MyCooks E graças também A Frutos de Goiás Tá? Depois vou falar mais Sobre essa delícia Aqui pra vocês Que é o O cookie no pote Tá bom? Já vou falar sobre isso aqui Vai aguardando aí Joacir Vamos começar Por você Pelo seu destaque Choro do Datena O choro do Datena Joacir O choro do Datena Talvez Eu quero lhe contrariar Em alguma coisa Que o senhor falou Mas enfim O programa É pra isso mesmo É pra gente discutir Não é pra gente Ficar aqui Passando O pano O choro do Datena Talvez diga muito A respeito De muitos candidatos Brasil afora Datena Foi uma pessoa Que já teve Em outras Em outros momentos Eleitorais A oportunidade De sair candidato Com uma candidatura Mais competitiva Mais vigorosa E ele ficou Naquele chove Não molha Disquia Não foi E hoje Quando de fato Saiu o candidato Ele Ele viu Que a questão Da política O time Que ele Poderia ter Tinha chance De ser senador Por São Paulo Nas últimas eleições E agora Ele Ontem Na sabatina Do UOL Praticamente Jogou a toalha E disse que não tem condição Que lamentava Porque O eleitor Tinha escolhido Outros Outros candidatos Ele quis dizer Que quem tem chance Hoje Que está ali Embolado É Não necessariamente Nessa ordem Mas o Nunes O Boulos E o Pablo Marçal Ele Tabata Praticamente Não tem mais Condição De estarem Opleiteando Esse segundo E aí A gente precisa Entender É por isso Que eu trouxe Essa Esse destaque Que eleição Às vezes Não é pra quem Quem tem dinheiro Pra quem tem fama Eleição Trata muito mais Do que isso Tem muita gente Que é muito rico Vai gastar dinheiro E não vai se eleger Tem muita gente Que tem muita fama Muito conhecimento Acha que é querido Mas também Não vai se eleger E tem tantos outros Que são São pessoas Que não fazem as coisas Tão De forma republicana Que tem Na praça Uma má fama E ainda assim É Reeleito Várias e várias vezes É O eleitor Ele reclama muito De candidato O eleitor Ele reclama muito Das pessoas Que o representam Mas no momento Que ele tem chance De escolher As melhores pessoas Ele prefere Vender o seu voto Prefere O benefício Ele prefere Como disse O doutor Irã E isso já foi Um slogan Do Ministério Público Eleitoral Lá nas eleições De 2012 Voto não tem preço Voto tem consequência Você precisa Saber Em quem você Está votando Você precisa saber Que as vezes O teu candidato Não tem chance Nenhuma E você diz Que não vota Ou não elege Candidato A, B ou C E o teu voto Para aquele candidato Só porque é teu amigo Vai exatamente eleger O candidato Que você não queria Que elegesse Então isso precisa Ser levado em conta O eleitor Ele precisa ficar Por exemplo Mais atento Nessas sabatinas Nos debates Que estão sendo feitos Para de fato A gente poder escolher Para que depois Não fique falando Essas que estão aí Não me representam Pessoas que estão aí Não são aquelas Que eu escolhi Ora O povo tem a chance De escolher As melhores Ou pelo menos Em tese Os melhores E as melhores Candidatas Nesse momento Então acho que O choro Do Datena Também passa Por esse nosso Choro De eleitor Para que a gente Possa depurar A política Que a gente Possa escolher Sempre as melhores Pessoas Que a gente Possa Fazer com Que agora Aqui em Porto Velho Não serão 21 vereadores mais Serão 23 cadeiras E aí Aumenta Duas cadeiras A gente precisa Ter consciência De que esses 23 representantes Sejam de fato Aqueles que estejam Ao lado do povo Que não serão Subservientes Ao próximo A próxima prefeita Ou o próximo prefeito A gente precisa entender isso E é isso que eu queria lançar Viu Everton Aqui para discutir Pois não Pois não Doutor Joacir Veja bem O Datena Não é a primeira vez Que ele Se diz candidato Nossa Já perdi as contas De quantas vezes Esse rapaz Foi para o programa dele Dizendo que era Candidato a alguma coisa Lá em São Paulo Muito bem O senhor não acha Que esse choro dele Foi porque Ele deu a cara Para bater Pela primeira vez Como candidato Efetivo Como candidato E não teve A receptividade Que ele achava Que iria ter Exatamente E aí A casa caiu Eu quero até pedir desculpas Ao Joacir Que eu disse Que eu iria contrariá-lo É que eu acho Que estou confundindo aqui Eu assisti A entrevista Do Datena Era quase meia-noite Ontem E eu devo ter lido Em algum lugar E certamente li Não foi o Joacir Que falou Talvez Essa foi a minha confusão Porque alguém escreveu Que o choro do Datena Era um choro artificial E eu quero dizer Que quem achou Que é artificial Está errado Está errado O Datena Realmente chorou Chorou Ele foi aos prantos Perdão Foi aos prantos Inclusive na hora Que ele disse Eu tentei ajudar O eleitor A votar em mim Quer dizer Acertar o voto dele E eu não consegui E aí Ele desmanchou Desmontou no choro Porque Se sentiu Sem forças Para reanimar A campanha dele Infelizmente Eu digo Para ele Não quero fazer Julgamento Da figura dele Do candidato Do Datena Embora eu tenha Muitas restrições A ele Mas Mas o Datena Realmente ontem Ele demonstrou Que a campanha dele Acabou E eu acho Que ele superestimou A popularidade dele E não foi nada disso O Beny Beny Eu vou mais além Ele como apresentador Ele é um porre Ele é chato demais Ele é chato É mala É uma mala E digo mais O filho dele Melhor do que ele O filho dele Que está no lugar dele Agora Está melhor do que ele Melhor do que ele Ele acha Ele é prepotente Aquela saída Que ele foi para querer Bater Brigar com Pabllo Marçal Com o confronto físico Que dali Foi ridículo Foi ridículo Lógico Evidente Eu sempre digo Que o maior patrimônio De cidadão É a honra Claro E a honra Mas ele adora Ele adora Entrar na honra Das pessoas Quando entra na dele Aí ele Fica chateado Então portanto Eu quero dizer o seguinte Vai continuar Como apresentador mesmo Porque O eleitor Não vai votar em ti E o que eu acho Que Acabou Também Contribuiu Para essa queda Dele de popularidade Foram uns vídeos Dele tomando vinho Bem à vontade Com boles Com boles Lá com boles Eu achei incrível Quando ele disse assim Fazendo análise Da eleição Pois é Nesse vídeo É Ele dizendo assim Eu achei que eu tinha Muita possibilidade Analisando Mas daí Apareceu O Marçal E Esculhambou com tudo Ele não sei se foi Esculhambou Tipo assim Apareceu ele E quebrou Tudo aquilo Que se imaginava Ruiu Não é Porque realmente Ele O O Pablo Marçal Tirou Virou a eleição De cabeça para baixo Porque se imaginava Que a briga Os especialistas Diziam isso Que a briga Seria entre O O O Boulos E O Prefeito Nunes E acabou Não sendo Apareceu O Pablo Marçal Com grandes Possibilidades Eu não sei se Ele está vendendo Isso Eu não sei se chega A ganhar no primeiro turno E aí no segundo turno Já é outra coisa Se o Pablo Marçal Não ganhar no primeiro turno Ele já Vai ter que mudar Um pouco o discurso Mas de qualquer maneira É um fenômeno Que está acontecendo Eu vi imagens Dele ontem Quando ele chegou Na Bienal Do livro Lá em São Paulo É uma coisa Impressionante Eu posso chegar A dizer assim Que olha Eu acho que Dentro Lá dos pavilhões Da Bienal Devia ter quase mil pessoas Em torno dele Rebuliço Ele foi Perfeito Foi um rebuliço O Pablo Marçal Dentro da Bienal Eu nunca vi Nada igual Eu nunca vi Eu chegaria a dizer Que se Bolsonaro Chegasse lá Junto com ele Teria mais gente Atrás do Marçal Do que do Bolsonaro Com certeza Verdade É isso? Hoje é um fenômeno Hoje é um fenômeno O Pablo Marçal E outra coisa O conhecimento dele Ele pegou aí O cara do Plim Plim Que foi querer Ele massacrou O camarão Ele está massacrando Todos Ele massacrou Ele tem Eu queria ter 1% daquela rapidez De pensamento Ele tem um tirocínio E memória também Incrível Meni, agora tem gente Que está calada aqui Pois é Interessante isso Isso me deixa preocupado Porque Ninguém deixa Ninguém falou do senhor Ninguém deixa Eu não falo A gente não citou O seu nome Por favor Mas eu só Não sobrou ninguém Só imaginar o nome Da pessoa Não lhe dá o direito De usar a palavra Só quando eu liberar Só um pouquinho Hoje a coisa mudou Aqui, viu professor? Então não vou falar Hoje tem preço Hoje tem preço O único barulho O único barulho Que está vindo Daí pra cá É o seu ronco Não tem ronco nenhum Eu quero na verdade É em vez de ficar Fazendo afirmações Que eu considero Meio tresloucadas De outras pessoas Nessa mesa Tá, defenda o Boulos aí Vamos lá Fala aí Não, não Eu quero dizer o seguinte Eu acho que o da Tena O nosso assunto é o da Tena Não é o Marçal Não, mas o senhor vai chegar lá Não, eu não quero saber de Marçal Rapaz Não vejo nada para Marçal É por isso Eu estou falando Boulos Não, de Boulos Defenda o Boulos O senhor coma o seu Boulos Porque eu vou comer ele aqui É em vez de aqui Boulos com vinho Vamos lá Eu entendo o seguinte Doutor Joacir Eu vou dirigir a pergunta Para uma pessoa de Escol Entendeu? Legal, legal É o seguinte Acho que o da Tena Teve uma falha muito grande De percepção temporal Ou seja, tempestiva Da emocionalidade Do eleitor Não entendi nada Mas achei bonito o senhor disse Por isso que eu falei Com o doutor Joacir Achei muito bonito Eu falei com o doutor Joacir Eu não estou falando com o senhor O senhor fique quieto aí Se não, o senhor vai dar O senhor vai dar O professor, por favor Quem manda falar O calar sou eu Certo? Ditadura É uma ditadura Cuide do senhor Que quem do programa Cuido eu Nicolas Leone A palavra é sua É isso Doutor Joacir O meu entendimento É esse aqui A falha Foi uma falha De natureza De percepção Da realidade E é por isso que ele Primeiro ele é um histriônico O que depõe gravemente Para você pegar uma pessoa O que é histriônico? É o que você quer gritar Berrar que nem o louco Que nem Paulo Marçal Começa a gritar Desesperadamente Ele perde Seu histriônico O que não é bom Agora é impressionante Isso não é bom Ele falou que eu não ia falar do Marçal Mas vira e mexe Ele vem E toca no Marçal Aquele histriônico do Marçal Era isso, né? Era o Boulos Era o Boulos Que eu não estava falando aqui Boulos Boulos de cabe de coco Eu quero saber Por que que no começo Da sua fala O senhor fez um jabá Com a Ambev Hum? É um jabá Beve? Ambev, é Foi quando o senhor Falou De uma cerveja aqui Eu falei da Escol E-S-C-O-L Não S-K-O-L Então para o nosso Telespectador normal O que que é Escol? A palavra Escol Escol Que é o nome da cerveja Que eu não interesso Esse nome É dinamarquês E significa Saúde Não, eu quero saber Com E Não, ele quer da cerveja Com E Ó, viu? Ele chega Mais uma vez Ele faz o jabá Mais uma vez Tipo É tipo É característica Distintiva É objetivo É aquele É a natureza Essencial E olha só Agora o senhor Explicou direitinho Todo mundo entendeu Por que que o senhor Não falou isso antes? Porque é difícil Precisava falar Escol? Não, eu tava falando Olha, eu não vou Não trato mais com vocês Algumas pessoas aqui Posso responder E é interessante Isso Isso inclusive É proibido Viu professor Tanto é que Nenhum candidato Nenhum partido político Pode criar Estados emocionais Artificiais A propaganda eleitoral Ela é lá no artigo 242 Do código eleitoral Ele diz que Ela fala dos requisitos E diz Taxativamente Que nenhuma propaganda eleitoral Pode criar Pode ter meios publicitários E criar de forma artificial Mecanismos emocionais Ou passionais Que traga o eleitor De alguma forma A aderir a uma campanha Porque Aquela pessoa é vítima Ou aquela pessoa Traz em si Alguma coisa que ligue De forma emocional E isso Algumas pessoas Acabam fazendo Pela vida E não de forma Publicitária E de fato Eu concordo contigo O Datena Não conseguiu Fazer com que o eleitor Entrasse na campanha dele Olha aqui Vanderlei Azevedo Sobre o choro Do Datena Ele percebeu Que o eleitor Quer mudanças E caiu fora Aqui em Porto Velho Também alguém Vai chorar E aí ele fala também Que o professor Está corretíssimo Lugar público Não se cobra ingresso Está falando O Vanderlei Azevedo Obrigado Agora o seguinte No supermercado Irmãos Gonçalves Você encontra tudo O que precisa Com qualidade E preços imbatíveis Não perca As promoções E ofertas Especiais Veja só As melhores Ofertas Para os melhores Clientes Setembro do cliente Irmãos Gonçalves Arroz 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 Soltinho Tipo 1 5 quilos 24 e 29 Carne bovina Frigão Alcatra Com maminha Corte 25 e 80 O quilo Cenoura 2 e 78 O quilo Carne bovina Frigão Contra filé Vá Colinha todo dia 29 e 80 O quilo Repolho 3 e 68 O quilo Frango congelado Avinorte 8 e 28 O quilo Só até segunda Para todas as lojas Ter você como cliente É um barato Irmãos Gonçalves Tá aí gente Irmãos Gonçalves Sempre com ofertas Especiais Fazendo O melhor Para você E a gente mandou Um abraço Para toda a equipe De Irmãos Gonçalves Essa galera É espalhada Por vários municípios Do estado Atendendo muito bem A população E oferecendo Os melhores produtos E as melhores ofertas As ofertas de hoje Vão até segunda Feira à noite Mas olha Só vale Enquanto durarem Os estoques Então corra para lá Termina o programa E vai No Irmãos Gonçalves Mais perto de você Para não perder Estas ofertas Everton Eu e o Tiago Estamos correndo lá Logo que terminar o programa Ah eu também Vamos fazer as nossas contas Olha É Assistindo a gente Lá em São Leopoldo Do Rio Grande Do Sul O Kiko Irmão do Sérgio Pires Ele manda uma foto Aqui Já mandei lá para cima Do Youtube Em que ele tirou a foto Tem aí a foto Vejam aí por favor Daí do Sérgio Pires Para a gente ver a foto Que o Kiko Eu mandei há pouco De Porto Alegre Cidade que fica Na grande Porto Alegre Eu tive Eu tive muita alegria Eu morei Acho que uns 3 anos Lá Fui transferido Do jornal Que eu trabalhei Em Novo Hamburgo Para São Leopoldo Eu fazia Faculdade da Unicinos E morava lá Também Né Morei durante Acho que uns 3 anos Um pouco mais E realmente Foi um grande aprendizado Na minha vida Um abraço Ao povo de São Leopoldo No Rio Grande do Sul Foi lá onde eu nasci Viu o Kiko O Kiko é inteligente Veja a distância Mas ele é a favor De hospital O Kiko é a favor De hospital Beninho Lá em São Leopoldo Eles queriam mudar O nome da cidade Para Sérgio Pires E eu não aceitei Gente Eu falei aqui No começo do programa Que nós Vamos tratar De um assunto Que diz respeito Não a campanha política A campanha eleitoral Primeiro que nós Nem podemos fazer isso E segundo lugar Que nós não temos Que nos meter Nessas questões Eleitorais Ou eleitoreiras Especialmente Num momento Em que a legislação Eleitoral Proíbe Mas nós temos Um caso específico Que tem a ver Como eu disse Não com eleição Mas tem a ver Com a honra E é de uma vereadora De Porto Velho Que está no exercício Do seu mandato Que justamente Num momento Como este Às vésperas Das eleições Foi atacada Na sua honra E ela E ela E ela Nos pediu Esse espaço E é um direito Que ela tem Porque Tem gente Inclusive Cometendo crime Creio eu E aí o doutor Joacir pode Depois Explicar melhor Porque quando Quando você Espalha um vídeo Alguma informação Que está Ofendendo a honra De alguém Mesmo que você Não tenha sido O autor Daquele Daquele vídeo Você Espalhando esse vídeo Você também Está cometendo crime E aí o Joacir Pode falar depois Sobre isso Então a gente Está aqui E isso Não é Nenhum favor É uma obrigação Nossa E nós faríamos Isso para Para qualquer Pessoa Que fosse Injustiçada Como eu disse Não por acaso Mas no momento Crucial Da campanha Eleitoral E E é isso Que nós temos Que deixar as coisas Bem as claras Porque não é Possível Que alguém Seja De forma Viu Atacada Através E eu posso dizer Isso agora Porque eu conversei Com advogados Que viram o processo Viram Tudo que está contido Na Vamos dizer Na acusação E que Foram muito claros Para mim Depois eu vou nominar Esses advogados E vocês vão Vocês vão saber quem Ao longo Dessa discussão Eles Rechaçaram Para mim Tacitamente Tudo aquilo Que está Incluído Na 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 calúnia Que foi Disseminada E que Realmente Pode levar A prejuízos A pessoa Que está sendo Injustiçada Prejuízos Irreparáveis E nós Como homens Que Que temos Que preservar A verdade E Formadores De opinião Que somos Temos na verdade O dever De colocar As coisas No seu devido Lugar Eu estou falando Da vereadora Márcia Socorrista Que está aqui Conosco E E que vai Agora Falar O que Que está Acontecendo Com ela Vereadora Não é Não é Candidata Não É vereadora Márcia Socorrista Por favor De que forma A senhora Está sendo Atacada Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde a todos Everton Boa tarde A todos os telespectadores É uma situação Muito constrangedora Eu não desejo isso Para o pior Inimigo É uma situação Muito difícil O meu psicológico Não está bem O meu O meu advogado Falou Não chora Não vou chorar Porque quem nada Em meio de tubarão Não pode sangrar Então muitas pessoas Elas estão à procura De uma cadeira Só que Márcia Socorrista Não é Márcia Socorrista Que está hoje Vereadora Márcia Socorrista Ela tem uma história Em Porto Velho Há mais de 10 anos Desde a última enchente De 2014 Eu me propus A socorrer animais Eu Tenho fibromialgia E sofri de depressão E os animais Me ajudaram A sair Da situação Depressiva Inclusive Everton Nós estamos no mês De setembro Que faz alusão Contra o suicídio Eu estar aqui hoje Parada Para mim O que mais está me doendo Na alma E que eu estou pedindo Para Jesus Já abreviar logo Essa campanha São justamente As pessoas Que me ligam Desesperadas E eu tenho E eu tenho que dizer Não Hoje Márcia Socorrista Ela já salvou Muitas vidas Talvez até a sua Que você nem saiba Como assim? Eu já tirei animais De dentro do aeroporto Que comandantes Da base aérea Me contactaram As pessoas Não veem Márcia Vereadora As pessoas veem Márcia como um socorro Para ajudar os animais E ajudar as pessoas Eu sou uma ponte Entre as pessoas Hoje a Márcia É referência O munícipe Me procura Ah, porque o carro Da vereadora Estava 10 da noite Sim, eu ando Do Iapoca ao Chuí Eu ando nos estritos Eu ando nos ramais Eu ando na cidade Eu ando em todo lugar Eu não tenho horário Porque não tem horário Para o animal Sofrer um acidente Não tem horário Para o animal Precisar de ajuda Já 2 da manhã 5 da manhã Eu não tenho horário Eu estou à disposição Do munícipe Esse é o seu trabalho As pessoas Para entenderem exatamente O que está acontecendo Me diga E eu confesso Que não vi O que as pessoas Ou o que alguém fez Para lhe prejudicar Estão dizendo Que o emendo Que foi direcionado Ao grupo Socorrisos Animais Eu tive intervenção Eu não tive alguma E a presidente Do grupo Everton Ela tem todas as provas Contundentes Existem mais de 400 castrações Existem mais De 2 mil Adoções responsáveis Hoje eu não sou Márcia Do socorrista Hoje eu sou Márcia Ativista Inclusive até Alegaram Que o carro Do socorrista Foi visto Diversas vezes Para o Maitá Com certeza O abrigo Do seu Tristão Que é um dos maiores Referências Que recebe gatos Vítima de maus tratos E abandono É sentido Do Maitá Só que viram Uma geladeira Quando vieram Do conserto Mas ninguém mostrou O carro cheio De animal Ninguém mostrou Que a última Feira de adoção Eu ajudei Não só o socorrista Mas aos munícipes E aos prototores Independentes Mar de 157 animais Na rua de Porto Velho Então eu sou ponte Então essa acusação Leviana Que eu estou direcionado Ao socorrista Eu não estou Hoje qualquer pessoa Que me pede ajuda Claro que nesse período Eu não posso ajudar Mas qualquer pessoa Que me pede ajuda Hoje os bombeiros Passam o meu contato Para resgate Pasmem Um boeiro Um cachorro Everton Leone Meus nobres Trinta dias Dentro de um bueiro Pasmem Os bombeiros Com toda a sua expertise Não conseguiram tirar Vereadora A senhora já sabe De onde partiu Esta Essa acusação Contra a senhora Sim Sim Só que o advogado Falou para ficar Em segredo Eu sei quem foi E a pessoa É É alguém que teria Interesse no seu mandato Sim Sim Na sua vaga Hoje Na sua cadeira Sim Sim Hoje qualquer pessoa Está fazendo tudo Por uma cadeira Everton Só para a gente entender Sim Porque a senhora Pode ter cuidados Mas eu não preciso ter Se bem que eu também Vou procurar Não ir mais fundo Do que eu posso É alguém que se a senhora For afastada Assume o seu lugar Mais ou menos isso Tá É o seguinte Nós temos um vídeo aí Do doutor Renato Cavalcante Que é um advogado Constituído Pela vereadora Márcia Socorrista E certamente Olha só A punição Que a vereadora Sofre Porque o advogado Não defende De graça Ela tem que pagar O advogado Então vejam só Que o prejuízo Não é só Não é só moral Não é só na honra Mas também é no bolso Porque um advogado Ele não defende Ninguém de graça Ele é um profissional Então vejam só O que O que O que Acarreta Uma situação Como esta E o doutor Renato Cavalcante Eu já disse aqui É um dos melhores E maiores Criminalistas Deste país Nós temos que começar A deixar De ser modestos Só porque a pessoa Tá em Rondônia Não pode ser um dos melhores Do Brasil Joacim Loura Júnior É reconhecido Fora daqui Como um dos melhores Eleitoralistas Do Brasil Então Nós temos que parar De ser modestos E como é que é Aquela A síndrome Do que Do cachorro vira lata A gente sempre acha Que aqui não tem Os melhores Mas nós temos sim Por exemplo O Papo de Redação É um dos melhores Programas De debate Do Brasil O que é isso Que está do mundo Que está do mundo Então vamos aí Por favor Daiane Coloca o doutor Renato Cavalcante Para falar Ele manda um recado Para mim Eu faço questão De colocar no ar Olá meu amigo Everton Tudo bem? Everton Eu estou falando Aperto desse vídeo Apenas para esclarecer Que nessa semana Estarei levando A vereadora Márcia Socorrista dos Animais Perante o Ministério Público Para que ela possa Prestar esclarecimento Todos os esclarecimentos Necessários Ao ponto de Demonstrar Que o Ministério Público Está induzido a erro Por uma denúncia Fraudulenta Uma denúncia Feita por má fé Uma pessoa Que tem interesses Inclusive Diretos No afastamento Da própria vereadora Mas Ela me constituiu E não me direi esforços Para Demonstrar Ponto a ponto Que todas As afirmações Todas as denúncias Feitas contra ela São Inverídicas Tá? Demissão de nota Compra de veículo Que não seja Para associação Maus tratos De animais Tudo isso Everton Será demonstrado Através de provas Documentais Através de testemunhas Que irão também Comparecer Para que fique Claro Muito claro Que a vereadora Exerce Exerce Durante Um grande abraço Por favor E eu inclusive Consultei muito O doutor Joacir Para saber Mas é possível A gente trazer Esse assunto Nesse período Em que estamos vivendo E aí o Joacir Em continente Diz que nós estamos Tratando É da vereadora É um assunto Da vereadora É uma questão Da honra De uma cidadã E isso pode ser tratado A qualquer hora A qualquer momento É isso Joacir Verdade Eu É bom que se diga A vereadora Está sendo muito bem Representada Pelo nobre colega Amigo Irmão Renato Cavalcante Pessoa Como você já disse De extrema De extrema competência Naquilo que faz Eu fico tranquilo Porque Esse processo Criminal É tocado Pelo Renato E a gente Obviamente Dentro dessa Situação Por mais que você Não saiba Durante o período Eleitoral Inclusive o vereador O parlamentar Ele pode fazer Prestação de contas Do seu mandato Lá está Isso está no artigo 36A Da lei das eleições Tem até o dever Né Joacir Exatamente E aí Isso também É uma informação Por quê? Porque Infelizmente Everton Hoje Todos nós Mas principalmente Quem tem Exerce um mandato Político Quem é agente Político Tem Parece um telhado De vidro Porque A pessoa Faz E aí Sempre tem alguém Que de forma Anônima Mas atabalhoada Anônimo Que se deixa Aparecer Né Vai Faz denúncias Leva isso Ao judiciário Leva isso Às vezes Ao ministério Público Que Com todo respeito Às vezes Poderia Né A própria polícia Poderia Agir com mais cautela Ouvir Ouvir Pessoas Angariar Documentos Ouvir E pedir esclarecimentos À vereadora Para que só Depois de tudo isso Levasse A situação Ao judiciário Nesse momento Com todo respeito Eu acho que Essa Qualquer operação Não é só contra A vereadora Márcia É contra qualquer Outro político No mandato Sempre Pode me dizer Ao contrário Mas sempre Eu vou pensar Que tem um cunho eleitoral Porque Teve Tem tanto A palavra cunho Eu gostaria de substituir Por interesse Por interesse Por objetivo Né É Não Não quero crer Que Existe Existia Ou existe Tanta emergência Assim Daquilo que foi colocado Que não pudesse ser Averiguado Daqui 20 e poucos dias Quando o pleito Já se Termina Perfeito Então a gente precisa Colocar as coisas No seu devido lugar E a partir daí O que Hoje muita gente Faz é pegar Aquele corte Houve uma operação Está envolvida A vereadora E aí ninguém Quer saber Se ela vai ser Depois sequer Denunciada ou não Se ela vai ser Daqui a pouco Representada Numa ação penal Ou não Quer saber Que teve uma operação E aí com essa operação As pessoas já fazem Um julgamento sumário As pessoas já fazem A execração Pública De alguém Porque é assim Que funciona O tribunal Sumário Da internet O tribunal Sumário Das redes sociais Então Você E eu não digo Somente a questão Da vereadora Mas você Que pega um Um vídeo Que sabe ser Mentiroso Que sabe ser Inverídico Ou não só isso Fora de contexto Você pega uma coisa Que aconteceu em 2012 E traz como se fosse Hoje Isso é Desinformação Isso pode Ensejar O crime Do artigo 323 Do código eleitoral Que é Você disseminar Fake news Ou desinformação Cuidado eleitor Não é só quem faz Mas quem dissemina Também Tem a mesma responsabilidade Então aqui eu quero Na verdade Como cidadão Externar O meu sentimento De que Até prova em contrário Não é só a vereadora Mas qualquer pessoa Tem o direito Está lá no artigo 5º da constituição A presunção De inocência O conceito Daquilo De não Pulpabilidade Eu só posso Dizer que uma pessoa É culpada Tem gente que mata Os outros Matou Sai de lá A pessoa fala Ele é suspeito De matar Mas ele acabou de matar Eu estou mentindo Não é verdade Então a gente precisa É o acusado É o acusado Mas ele matou Ele matou E aí tem que ver A circunstância Por que ele matou Mas acho que a gente Não pode Nem deve Principalmente nós Que estamos no meio Da imprensa Somente eu Que vivo no mundo jurídico A gente não pode Deixar Quem quer que seja Ter o direito De pelo menos esclarecer Eu acho que é isso Que a vereadora Vem fazer Eu quero ouvir o Irã Sobre isso também Mas eu quero que seja Rápido na resposta Tu leste o que está Nos autos lá Eu vi O que que tu diria Sobre isso É uma denúncia Fraca, vazia Uma denúncia Que alguém fez Alguém esse Que tem interesse Direto na cadeira dela E que obviamente Já tem que ser visto Com um certo grau De suspeita Porque se eu tenho interesse Eu não sou a pessoa Mais indicada Aqui o Se o Peixoto quiser O teu A tua vaga aqui E for fazer Uma queixa Pro Marlon Ele não é a pessoa Já fez três vezes E por isso perdeu Não deu certo Nessa insurreição Então tem que ser Com mais cautela Não é que a vereadora Aqui com certeza Não é que não seja averiguada Acho que tem que ser averiguado Mas tem que ser averiguado Com cautela De forma a não causar Especialmente nesse período O que certamente já causou Um estrago Na pessoa dela Enquanto aí sim Enquanto candidata Não só enquanto vereadora É eu conversei com O Renato Cavalcante Ele disse que são É um absurdo Tudo isso que está ali Mas Ilea por favor Serei rápido Eu quero Aqui falar Que a senhora Honra não tem preço A prova aqui é Que a senhora está contratando Os maiores juristas Do nosso país Renato Cavalcante E Joacir Que são duas pessoas Magníficas E tem também Humanismo O que eu acho O seguinte Vereadora A senhora Faz um trabalho Fantástico Em defesa Dos nossos animais Não dizia Se a senhora Não Se tivéssemos 100, 200 Massas Socorrista Nossos animais Iria agradecer E fica Perambulando Nas ruas E a senhora Com seu Humanismo Com seu Afeto Socorre Esses animais Indefesa Portanto As redes sociais São importantes Sim Mas assim Quando ela leva Uma pessoa Ela pode destruir Em um segundo É destruição De reputações E a senhora Está certa Não se ajoelhe Vá E com certeza Deus irá Lhe ajudar Pelo grande trabalho Que a senhora faz Em benefício Dos nossos animais Meus parabéns Vereadora Obrigada Sim Sérgio Eu fico pensando Quantas vereadoras Márcia Estão sofrendo Por situações Semelhantes Por injustiças Por Bobagens Que saem Nas redes sociais Por decisões Que emanam Eventualmente Até do Ministério Público Com denúncias Que não se Concretizam Que não avançam Desde quando A honra De uma pessoa Pode ser jogada Assim no lixo Sem mais nem menos Não há Nenhum controle Sobre isso Então Vereadora Eu quero Ser solidário Com a senhora Solidário Eu acho que Essa é a palavra Que eu gostaria De registrar Benin Olha Eu só tenho Que assinar Embaixo Tudo que foi Dito aqui E dizer O seguinte Vereadora O seu trabalho É nobre Muito obrigado Por fazer Aquilo Que a senhora Faz Defendendo E cuidando Dos nossos Animaizinhos Deus te proteja E continue Firme Nesta sua Posição De fazer O bem Deus lhe pague Daiane Oi Benin O Joacir falou 17 minutos Fez uma defesa Lindíssima E aí o Benin Falou Meia dúzia Liga um aplauso Olha Vou te contar O Benin Está falando Em causa própria Estamos juntos O Benin Está falando Em causa própria Porque ele é O rei do coice Viu Vereador Só pedir Pessoal do intervalo Eu não posso Encerrar um assunto E botar o intervalo Vamos encerrar Esse assunto aqui Depois nós vamos Para o intervalo Professor Peixoto Tem um vídeo Antes Por favor Coloca aí Daiane Por favor São quatro patas De puro amor E carinho Se falam mole Já vou logo Me exibindo E eu vivo Menos que você Mas é tempo suficiente Pra nunca me esquecer Se me levar Pra casa Te espero Prometo que pra sempre Vou te amar Não ligo Se você É pobre Ou rico Eu juro Nunca Vou te Abandonar Não Vou Ir por Mal Se eu Tentei Falar Te amo E só Saiu Au Au Vocês viram aí A transformação Do cãozinho Centenas Talvez milhares De animais Com problemas Iguais Semelhantes Enfim a esse Passaram pelas mãos Da vereadora Não sei se esse É o caso Que passou por ela Sim Passou pela senhora Sim Eu Me emociono Também com isso Viu Professor Peixoto O senhor que tem Quatro cães em casa Eu tenho quatro cães Embora eles não deem bola Pro senhor Não gostem do senhor Mas eu sei que o senhor Gosta deles Eu os amo E eles me amam Não, por favor É muito interessante Eles te derrubaram Outro dia Sim, mas se você não se meta Que é assunto de família Vereadora Eu vou dizer Uma coisa pra senhora Com todo o respeito Que eu lhe tenho E vou ter sempre Faça o que acha Que é certo Não olhe para os lados Porque do lado Não tem nada Faça o que é certo Só isso Porque quem faz O que gosta Não tem um dia de trabalho Eu nunca trabalho Ele me paga de graça Porque eu faço as coisas Porque eu amo Faça o que ama A senhora sempre vai encontrar Que é esse seu saco Sabe? Me mostrar não ter saco É assim que funciona Pronto Vereadora As lágrimas Que a senhora Deixou cair agora São as lágrimas Da injustiçada Muito obrigado Pela sua presença Eu só quero perguntar Para a vereadora Nós temos aqui em Porto Velho Uma clínica que atende Gratuitamente ou não? Sim, sim Clínica Veterinária Municipal Sim Sim A tarefa de providência é meu Nós temos o Juncastra Móvel Nós temos Já foi assinado O arro de serviço Pobrigo Municipal A gente avançou muito Não é causa Para explicar direitinho Ela falou agora Da castração Dos animais Sim Inclusive agora na Zona Sul É um projeto De autoria Da vereadora Márcia Socorrista E que a prefeitura Colocou De forma móvel Para ir Andar nos bairros De Porto Velho E executar esse trabalho Inclusive agora na Zona Sul O castro móvel está lá Na escola Me perdoe Alguém me lembra? João B Fazer castração também Que isso é a única forma De controlar A natalidade O número de animais Desinfreados É com a castração Então não adianta investir Milhões em abrigo Milhões em ração Milhões em isso Não Tem que investir na castração Inclusive agora mesmo Tem o castro móvel Lá na Zona Sul Fazendo castração gratuita Vereadora Essa castração móvel É feita em humanos também Porque eu queria que Desse uma passadinha por aqui Porque tem gente que precisa Passar por ali Não, não, não Tem que perpetuar a espécie Tem que perpetuar a espécie Difícil trabalhar É difícil Quem anda de chapéu Precisa passar por isso Não tem uma sociedade Protetora dos professores Não, pai Ainda não Ainda não Mas quem sabe vai ter Vamos fazer Projeto Vereadora Muito obrigado Pela sua passagem Como eu disse A senhora deixou rolar As lágrimas do injustiçado Eu tenho certeza disso Vocês saberão esclarecer tudo Eu depois fiquei sabendo E aí eu É uma opinião minha Pessoal Vocês irão Irão Encontrar com um promotor Sim, na quarta-feira Que é Embora seja Seja um promotor Reconhecidamente duro É um homem É um homem Muito justo E eu tenho certeza Que ele irá Analisar esse caso todo Que será explicado Que será esclarecido E ele saberá Se é um homem justo Como sempre foi É, Vertão Melhor que palavras São provas Nós temos que comprovar Tudo Todas as fiscais Que o abrigo socorrista É tudo verídica Então assim Eu tenho certeza Que inclusive Todos os policiais Que tiveram nessa ação Ficaram consternados Após toda a averiguação E eu tenho certeza Que esse promotor Depois de conversar conosco E saber as provas contundentes Será mais um simpatizante Quem sabe também Um apoiador dessa causa Que clama Porque entender a alma De um animal E conseguir ouvir Através do olhar O socorro de um animal É quem tem a manobra E eu tenho certeza Que esse promotor Será também um simpatizante E vai estar conosco Aí também futuramente Eu creio Em nome de Jesus Bom, a gente vai para o intervalo Mas eu gostaria Que a gente fosse para o intervalo Mostrando de novo Esse vídeo da Ene Esse vídeo do Cãozinho Que foi Que é mais um apenas De tantos Que passaram Pelas mãos Da vereadora Márcia E que foi socorrido Vamos para o intervalo Mas assistindo o vídeo novamente Que é chocante São quatro patas De puro amor e carinho Se falam mole Já vou logo me exibindo E eu vivo menos que você Mas é tempo suficiente Pra nunca me esquecer Se me levar pra casa Te espero Prometo que pra sempre Vou te amar Não ligo se você É pobre ou rico Eu juro Nunca vou te abandonar Não foi por mal Se eu tentei falar Te amo E só saiu Au, au Nós estamos aqui Com o nosso Papo de redação Bota aí Por favor Daiane O nosso WhatsApp Para as pessoas Poderem se manifestar A respeito Dos assuntos Que nós estamos Tratando aqui Ou qualquer outro Você manda aí O seu recadinho Se você estiver em Porto Velho Coloque o bairro Se você estiver no interior Coloque a cidade E também você nos ajuda Dizendo Se você está assistindo Pela TV aberta Se você está Assistindo pelo Youtube Ou então Pela sua antena Parabólica digital Ok? Olha só Proximero É o Sindicato Médico De Rondônia É a voz forte Atuante dos médicos No Estado Defendendo os direitos Da classe Promovendo melhores Condições de trabalho E a valorização profissional E quem traz Um recado É a presidente Doutora Flávia Lenzi Vamos lá Recentemente O Tribunal de Contas Do Estado Realizou fiscalizações No Hospital João Paulo II Uma unidade de saúde Que já foi considerada Pior do Brasil Devido às suas condições Estruturais precárias E a falta de recursos Porém Ao longo dos últimos meses Algumas matérias Divulgadas Sobre esta E outras fiscalizações Tem induzido A população ao erro Sugerindo que os médicos São os responsáveis Pelo problema Na saúde pública Do Estado de Rondônia Querem desviar A atenção Dos verdadeiros culpados Precisamos deixar claro Que a culpa Não é do médico A verdadeira causa Dos problemas Está na má gestão Na falta de profissionais Suficientes Na ausência De valorização adequada E na carência De concursos públicos Justos Que ofereçam Remuneração digna Para a categoria Os médicos Que atuam No João Paulo II Assim como em outras Unidades de saúde Do Estado Estão fazendo o possível E o impossível Para garantir O atendimento A população Mesmo em condições Precárias Não podemos Aceitar que A responsabilidade Pelos erros Da gestão Pública Seja colocada Sobre os ombros Dos profissionais Da saúde Que lutam Diariamente Para salvar vidas A solução Passa Por melhorar As condições De trabalho E não Por transferir A culpa Para quem Está na linha De frente A culpa Não é Do médico O que eu Quero saber Do Irã Galo É se o Conselho Federal De Medicina Assina embaixo O que falou aí A doutora Flávia Leze Total E o pior Viu bem E eu vou citar você Porque eu sou uma pessoa Muito tranquila Contra o hospital Demais Não, não, não Ele é a favor Ele tem que ter estacionamento Ele tem razão Ele tem razão Só que o seguinte Colocaram Nominaram médicos Que estavam operando E trabalhando Como se ele estivesse ausente Uma irresponsabilidade De um órgão de fiscalização Sem precedente Por isso que eu assino embaixo Lógico e evidente Todo saco de batata Tem batata podre Mas aqueles médicos Que foram colocados Naquela lista Eles mereciam Ele merecia entrar Com uma ação reparadora Porque nós não podemos aceitar Portanto, Flávia Você me representa Quero te parabenizar E coloco Conselho Federal de Medicina A sua disposição E dos médicos Rondoniense É uma injustiça Só um pouquinho Boa tarde Me chamo Everton Estou O telespectador Estou com meu pai Jota Maria Assistindo o programa Diretamente de Natal No Rio Grande do Norte Um abraço Um abraço Para o povo Rondoniense Está dizendo O Everton E que está Acompanhando a gente Certamente Pelo Youtube Joacir Everton Eu tenho Três fotos Para mostrar Muito rapidamente Ontem Eu encontrei um senhor Estava Fui entrar em casa E aí o cachorro Saiu Um dos meus cachorrinhos Meio que Quis avançar nele Ele parou ali E tal Eu fui E aí Para a minha Para a minha felicidade Esse senhor Salgadeiro Falei Ah eu conheço o senhor Lá do programa Mande um abraço Para todo mundo Seu Afonso Lá do Morar Melhor Diz que não Perde um programa E trabalhando Esse senhor Quero aqui Externar A todos os salgadeiros A todas As pessoas que tem Essa profissão Ainda de bicicleta Numa cargueira Aqui O meu respeito Pelo que vocês fazem Levar O salgado Deixa essa foto No ar aqui Bota a foto de novo Por favor Esse senhor O nome dele Afonso É o senhor de sorte Porque olha só Se fosse o Sérgio Que ele tivesse encontrado O cachorro do Sérgio Teria mordido O pobre do homem Não mordeu o meu Não sei disso Você tem cachorro educado O cachorro do Sérgio Teria mordido O pobre do homem O Sérgio Não teria tirado a foto E não saberia mais O nome do Afonso Que teria comido Todo o salgadinho dele É Joacim Vamos lá O segundo card É hoje Para quem gosta Quem é antigo mobilista Quem gosta do tema Esse na verdade Temos o quarto aniversário Do Wesleyano Na estrada 16h30 A partir Lá na Praça Das três Caixas d'água Vai ter uma motossiak Às 18h Um motoculto Lá na Igreja Metodista Rio de Janeiro Avenida Rio de Janeiro 5055 Vai ser muito bacana Todos os irmãos aí Estão convidados E o último Card O pote de cookie O cookie no pote Está aqui Gente Claro que os cookies São os melhores do Brasil Eu também sou apaixonado Está aqui Está aqui a prova Agora o seguinte Tem o pote E o pote Eu respeito mais do que nunca Então está aqui Esse aqui é o cookie E esse aqui é o pote Está bom? Então eu quero sugerir Para você dar uma passadinha ali No primeiro piso Do Porto Velho Shopping Na MyCookies Ainda hoje E peça o seu pote Peça o seu cookie Está bem? E aí você sobe a escada Essa semana Tu comeu uns 8 a 10 Não Comi 12 12, né? Não, na verdade não Eu comprei 12 E dei para o Tales 1 Porque pai Pai que ama o filho Não esquece do filho Aí eu falei Filhinho Está aqui um potinho Para o senhor Pai o senhor vai Tomar todos esses Aí eu escondi Não, filho É para me distribuir aí Na verdade Foi para mim Foi tudo Foi tudo Sai da MyCookies E vai lá na Aí você sobe a escada E você já cai dentro Do quiosque Da Frutos de Goiás Tem as fotos aí Aí você vai escolher As delícias da Fruto de Goiás Tanto lá no Porto Velho Shopping Quanto na Abunã 31, 79 Bem de fronte ao caroço Você vai saborear Vai saborear o seu O seu sorvete Né? São 88 sabores de sorvete Todos eles feitos da fruta Natural Está certo? Só o de ninho Que não é da fruta Não existe a fruta como o ninho Né? Mas tudo é natural E o ninho é de ninho E a fruta É de fruta Tá? Tá aí Esse copo Copo de 300 Copo de 500 ml No Porto Velho Shopping No quiosque Mas também tem Lá na outra loja Na Abunã Várias opções Para você saborear O seu açaí Que é o melhor Açaí do Brasil O açaí da Frutos de Goiás E tem também E tem também As pizzas Tem os picolés Enfim Tem tanta delícia Para você experimentar Na Frutos de Goiás Sim Qual é o próximo? Ah, parei um pouquinho Eu já vou te passar, Beni Perdão Só um pouquinho sério Eu falei Eu falei Que eu vou passar Para o Beni Andrade Não para o senhor Então se acalme Toma a cartão Porque não está na sua vez ainda Então tá Tá bem? Aqui o meu amigo Aqui O meu amigo aqui É o telespectador Aqui eu não respeito ninguém Saiu fora Saiu fora Vai pra cá Vai pra cá Senhores dinos Boa tarde a todos Sou aqui de Cabo do Tama Se não fosse a vereadora Márcia Socorrista Os meus cachorros Ainda estavam sem castrar Foram castrados Os meus três pets E uma mulher Já faz Que faz Tem alguém querendo subir Sujando os outros Quer subir Compre uma escada Pessoa sem noção Abraços Para os dinos E a Denise Que está em Canutama Assistindo a gente No Amazonas E agradecendo A vereadora Socorrista Porque ela Ajudou a castrar Os seus cachorrinhos Boa tarde Boa tarde Presidente Everton Sou o neto Do Coab O tempo diz Quem é a pessoa E a que faz E se paga Da pena Falou Muita coisa No passado Contra o ex-presidente O povo acordou E está dando Resposta Para ele O da pena Que na verdade É da pena Lágrimas de crocodilo Esse choro Marçal disse Em lives Passadas Que na primeira Oportunidade Que tivesse O da pena Iria Desistir Da campanha E aí Ele encerra O neto Lá do Coab Dizendo Parabéns Vereadora Olha só Que bacana Né É o seguinte No mês da independência Tem ofertas Para vários Tipos de carros Vem que tem Na Pemasa Veja só Esse recado No mês da independência Vem que tem Várias ofertas Para vários tipos De carros Aqui na Pemasa Pneu Kelly Ed Touring 217570 R13 Para Gol E Palio 21x De 13,70 No cartão Pneu Kelly Ed Touring 17565R14 Para HB20 Argo 21x De 14,60 No cartão Pneu Kelly Ed Sport 19555R15 Para Ford K E Polo 21x De 21,40 No cartão Pneu Kelly Ed Sport 20555R16 Para Onyx Estrada 21x De 22,70 No cartão Pneu Hangler Workhorse 26570R16 Para Frontier Trailblazer 21x De 59,90 No cartão Pneu Hangler Workhorse 26560R18 Para Triton E Hilux 21x De 63,20 No cartão Ofertas Válidas Enquanto Durarem Os estoques Na Pemasa Pemasa Tudo Para o seu carro Em um só lugar Eita que maravilha Pemasa E gente Agora em Porto Velho 13 horas e 46 minutos Eu sou obrigado Para o intervalo E volto na sequência Do Papo de Redação Olha só que a Unimédia acredita Que cuidar da saúde mental É tão importante Quanto cuidar da saúde física Professor Peixoto Confira só o recado No Brasil Mais de 18 milhões de pessoas Sofrem de ansiedade E a depressão Atinge cerca de 12 milhões De brasileiros Na Unimed Acreditamos que cuidar da saúde mental É tão importante Quanto cuidar da saúde física Se você Ou alguém que você conhece Precisa de ajuda Procure ajuda profissional Lembre-se Falar é a melhor solução Cuide da mente Cuidar da mente É cuidar da vida Unimed 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 Assina embaixo também Assina embaixo Sabe meu plano de saúde Que quando eu estou depressivo Eu vou lá Eu sou atendido Viu professor Perfeito É isso É uma importância Sabe por quê? Que as pessoas imaginam Que a saúde É um estado meramente físico Ao contrário Agora Pois é Mas o senhor não cuida Do seu estado mental Eu tomo remédio Todo dia Hoje ele esqueceu É A depressão Que o doutor Liga falou É culpa sua Culpa minha Exatamente Renatinha Moraes Lá de Manaus Diz que assiste a gente Pelo Youtube E diz que a estrada de ferro Tem que ser de graça Para todos Lógico que tem que ser Deixa eu ver aqui Quem mais está com a gente O Celso de Cacoal Estou assistindo pela TV aberta Aqui em Cacoal Está bom demais Que Deus abençoe Quero dizer Everton O problema também está na legislação Porque muita gente atinge o emocional Com as músicas das propagandas E as mentiras que soltam A respeito de outros candidatos E sempre o que fez Às vezes não fez Essa é a maquiagem Na política brasileira Infelizmente a legislação Tem que acordar mais para isso Através da justiça Diz o Celso Direto de Cacoal O Carlos Araújo O grande Carlinhos Araújo Grande jornalista Ele diz assim Encarnou o espírito do Alexandre de Moraes Hoje ele está perguntando aqui Ele está dizendo que é eu que encarnei É, mas é Comigo é assim É isso mesmo Eu estou me revelando aqui nesse programa Chega Chega de ser um personagem Com relação ao destaque do professor Eu só quero fazer uma observação Porque o senhor esqueceu Concordo com o senhor Eu concordo com o senhor Vão deixar aquela praça Uma bagaceira Vai Sempre Você vai ver só Então eu gostaria de sugerir Aos promotores e autoridades Faça isso lá no parque de exposição Não pode? Vai fazer onde quiser Mas é um espaço público No parque de exposição Vai lá Bota esse heavy Lá sei lá como chama esse negócio Bota lá As famílias querem passear Querem andar Vão destruir a praça Difícil Olha aqui o Harim Freitas Boa tarde aqui em casa E adjacências Sabemos do compromisso Da vereadora com os animais Não só com eles Com as pessoas também Abraços Diz o Harim O Marivaldo Leite Olha só que boa tarde Eberton Esse picolé de Buriti É top Pergunta pra Márcia Socorrista Se a gente pode levar cachorros Qualquer pessoa Ela não está mais aqui Marivaldo Mas vou encaminhar pra ela A sua mensagem Ok? É É É É É É É É Dando recado Boa tarde Amigos Grandes apresentadores Se pudesse me ver Veria que as minhas lágrimas Ainda estão em meus olhos Amo meus animais E admiro Márcia Socorrista Olha só que ela Chorando aqui A dona Cida É Manda pra mim o número Do lado da clínica Que tem uma cachorra Que está com tipo Uma bola Entre a vacina E o ânus E só está crescendo Vamos encaminhar Tá bom? Minha cara Cida É Graça Seabra De Araçatuba Estou assistindo vocês Abraço Se possível Me manda esse vídeo Do cachorro Vou enviar Gracinha Só não manda o cachorro Porque o cachorro Ele está correndo por aí Já está bom Graças a Deus Feliz Né? Deixa eu ver A Irene também Quer os vídeos Manda os vídeos pra mim Deixa eu ver mais aqui Gente Eu tenho que dar atenção Aqui Me perdoem Não tem a garotinha Não tem um videozinho De uma garotinha aí Hein? Tem um video De uma garota Que concorreu A Miss Universo E o Sérgio Pires Destruiu a menina Não Foi No programa passado Você fez pouco Caso da menina Verdade Verdade É mentira minha Verdade Verdade Não tem nenhuma dúvida E essa menina E essa menina concorreu A Miss Universo Mirim E não recebeu apoio nenhum E o Sérgio Você não precisava Tem um video Eu mandei pra cima Viu Daiane Pisou em cima da menina É Pisou Olha aí Solta o video Hoje é o dia da Amazônia Este ano foi considerado uma das piores secas de todos os tempos Vamos aproveitar esta data para fazer uma reflexão Você colocaria fogo na sua casa Não né? Pois é A Amazônia é nossa casa Como eu tenho orgulho da Amazônia e ser filha dela Foi meu tema no Miss Miss Universo em Portugal Se você também tem este orgulho Ajude a preservar Minha geração precisa dela O pulmão do mundo é nosso E as futuras gerações precisam dela Pense nisto E aí gente Essa menina foi a Portugal Representar a Amazônia Representando Rondônia E foi feito pouco caso dela aqui no programa Pelo Sérgio Pires Eu quero ser solidário ao Carlos Magno Que é o paizinho dela Tá? Eu também não gostei Não gostei nada disso Agora por favor Retire o processo Contra o Sérgio Eu acho que não é bom Ah eu quero avisar que eu não tenho dinheiro para pagar Se for mais de 10 reais Ah ah É Então tá Tá dado o recadinho aqui Deixa eu ver mais gente aqui Dinos na minha casa tenho 10 gatos E dois cachorros Todos resguardados Eu amo meus pets Parabéns Márcia Maravilhoso trabalho Keila de Ariquemes Boa tarde Grande abraço aos amigos Dinos João Carlos Chiva Do bairro Santa Barba O grande João Carlos Chiva Celton Hotel Boa tarde É do Celton Hotel Boa tarde Monstro da TV Sempre com o povo Parabéns Aqui Maria Isabel Do bairro Socialista Muito bem Muito obrigado pelo carinho Dona Keila de Ariquemes Você só não quer um cachorro de chapéu Para completar sua coleção lá Não Mas de cabelo Cabelo grisalho pode levar Por favor Joacim a palavra é sua Oi filhão Já estou aqui ligado no programa Hoje aliás começou com bons destaques E diga ao amigo Everton Que não dê cartão vermelho ao professor Jorge Abraço a todos Meu pai Manda no Ah que legal Abraço pai Beijão Muito bem Gente E será que o Lula vai ser cidadão Honorário de Rondônia Ou Sérgio Pires Quem o Lula Está tramitando um projeto de lei Na Assembleia Legislativa De autoria da deputada Cláudia Jesus Do PT Lá na Comissão de Constituição e Justiça Não tem um só deputado Ligado à esquerda Todos são conservadores ou de direita O relator é o deputado Alain Queiroz Que já me disse Que vai votar contra a homenagem Por dois motivos Primeiro Porque ele alega Que o presidente Lula Não fez nada por Rondônia Agora nesse momento das queimadas E o segundo Porque tem uma lei estadual De autoria do deputado Camargo Que proíbe homenagem A pessoas que tenham condenações Dá um título Ora para o Nobis Tem aqui o nosso querido Você já recebeu o título Todos nós aqui Eu acho que recebemos O Beni não tem nenhuma condenação Porque ele recebeu o título Professora Ellen A Yara Borges Também nos assistindo Muito obrigado Professora Ellen Muito obrigado a vocês todos Pela audiência Pelo carinho Olha só Boa tarde Aqui é o Marcos Teixeira Em Rolim de Moura Estou assistindo vocês Também tem aqui o Jacinto Cruz Também participando com a gente A Deggson também A Dásio Cruz Da mesma forma Em Rolim de Moura É muita gente Olha aqui Edna de Giparaná Do bairro Veneza Também nos acompanhando Samuel Gonçalves De Mirante da Serra Gaúcho Tricolor Do Apunian Pessoal do Cinde Olha só Tive a honra de encontrar O Eberton Leone ontem Abraço Flaviano Também nos acompanhando Beijo do Magro Em Alta Floresta do Oeste Olha Valdeci TV Aberta Nos acompanhando também E família Vanessa Barcelos Muito obrigado Fernanda Também com a gente No bairro Escola de Polícia